Jet Motos versus Autogiro 160 Standard versus R15 Standard Vocês não querem ver isso daí não, né? Vocês querem, cara? Vocês querem? E vou falar para vocês, nesse vídeo vou trazer para vocês o que está acontecendo Vai ter acelero entre nós A 160 vai trombar R15 Como é que vai ser? Fica comigo que eu vou trazer aqui nesse vídeo Toda essa caminhada aí, fechou? Rapaziada, é o seguinte Essa aqui é a 160, hein, cara? Olha aí, diminuiu um pouco aqui Essa é a 160, pessoal, nós estamos mexendo nela ainda, tá? Falta alguns acertos nessa moto A moto tem Central Atron Motor Cilindro Standard, tá? Parte de baixo do motor nunca foi tocado E aí tem um pelinho na parte de cima, né? Aquelas coisinhas ali que os meninos da oficina desmontaram E fizeram o desafio Os meninos a fazerem uma standard preparadinha Eles fizeram, tá? Pneuzinho fino Paralaminha cortada A gente fez um retrabalho na suspensão dianteira A moto A gente aliviou um pouco de peso Tirou um bacalhau, né? A mortidora traseira é um pouco mais leve também Relaçãozinha Tá acertadinha Beleza? Um pouco sobre a moto é isso aqui Guidãozinho baixo Vocês já viram um pouco sobre a moto, né? Porém, pessoal O que acontece? Qual foi o desenrolar dessa conversa, né? É o seguinte Quando eu comprei a minha R15 Que tá aqui, inclusive, tá? Quando eu comprei a minha R15 Primeiro vídeo que eu trouxe com a R15 Foi com a 160, né? Tá aqui a bichona, ó A moto hoje tá com Vou ver aqui no vetragem que ela tá Duzentos, vinte e cinco Ó Mil e trezentos km praticamente, tá? Olha ali, ó Mil e trezentos km É moto que a gente tá usando no dia a dia, né? É a moto que eu gostei demais da moto E não pretendo me desfazer dessa moto, tá? Pretendo usar e daqui Vocês vão me ver com essa moto Por muito tempo, tá? Porém Todo vídeo que eu fazia com a R15 Mas galera no comentário, né? Não porque a moto anda mais do que isso Porque tem R15 dando bem mais que isso Qual, qual, qual O pessoal não consegue ver a diferença de Vocês desculpam a bagunça Hoje o bagulho aqui na oficina foi Foi um pouco O pessoal não consegue ver a diferença Que a moto, ela tava toda no original Né? A moto tem sua limitação em 157 por hora Ela não vai dar essa velocidade em qualquer lugar Num trecho curto Às vezes num lugar que é reto Que é subido O pessoal acha que a moto vai cortar Cortar a cesta em qualquer lugar Acho que é Porque não deu tal velocidade É porque eu não quis acelerar a moto E sempre teve essa comparação Entre a minha moto e a moto dos caras Cara, a minha R15 é a moto Que eu tenho uma proposta de uso com a moto E ele tem uma outra proposta de uso com a moto dele Tá? Isso aí é nítido Dentro da proposta de uso que ele tem pra moto dele Que é uma proposta visando resultado Visando realmente tirar a velocidade da moto É uma proposta diferente da minha A minha moto é pra me usar Tá certo? Então muitas coisas que ele fez ali na moto Eu não vou fazer na minha Igual tem muitas coisas que eu fiz na 160 Que fosse uma moto pra ele poder usar Eu não faria Tá? Então Existe essa diferença aí Que o pessoal não conseguia equilibrar, né? E ficava uma coisa bem chata nos comentários Porque cococó 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 Fechou Até que um dia Apareceu uns comentários lá no vídeo Que eu fiquei embaçado Cara Eu falei Cara, olha o comentário que o cara vai fazer Né, cara O cara sem noção nenhuma Falou que Que Mecânico do CG não sabe o que faz Que não entende sobre os princípios de De construção de motor Tudo, né? É, beleza Eu falei Cara, já pensou Se eu fizesse um desafio pra minha equipe E fizesse uma 160 Visando tirar resultado mesmo Porque até agora Eu tô te fazendo esses aceleros contra a minha R15 Mas, mano A moto tá arroz e feijão Em cima do comentário que o cara fez Que é totalmente sem coerência Porque ele falou Cara, você não entende sobre taxa Não entende sobre dilatação Não entende sobre cruzamento Não entende sobre Era tudo original na moto A taxa original que a Honda fez O motor na moto não tinha sido desmontado O pistão original Então, a dilatação Entendeu? A rugosidade O comando foi o que eu fiz E a moto ganhou um absurdo com o comando Então, lógico, ganhou um absurdo Porque tem algumas propostas, né? De construção Que eu abro mão, né? Quando eu vou fazer um comando race, né? Eu não tenho um compromisso Igual a fábrica tem, né? Alguns compromissos que eu não tenho Então, eu vou abrir mão de uma coisa ou outra Pra poder ganhar mais velocidade, sim Mais... Deixar o negócio mais race É... Aí eu falei Cara, eu vou fazer então uma moto Vou desafiar a minha equipe A fazer essa moto Visando o resultado mesmo Aí eu vou andar com a R15 E aí sim vai ser uma bondona da R15 Porque até agora Eu tô fazendo uma coisa comercial, né? Não era uma coisa visando O que o pessoal achava Que eu tava fazendo força Pra poder fazer aquela moto Não tava fazendo força nenhuma, né? Aí o pessoal colocou aqui Um pouquinho de força na 160 E a moto ficou muito boa E nessa situação Nosso amigo Alto Giro Tinha feito um vídeo Onde ele falou Cara A moto dele Andou com a moto dele A moto dele na gasolina Com vários alinhamentos De pneu De suspensão baixa De escapamento, né? Com vários alinhamentos Moto um foguete É uma moto muito boa A mais rápida do Brasil Sem dúvidas, tá? A R15 mais rápida do Brasil Sem dúvidas E ele chegou bem empolgado Na oficina E falou Cara, pode trazer Qualquer 160 aí Original Comando Escape Injeção programável Cococó Foi bem na época Que eu tava fazendo a moto Devido a esse comentário ali, né? E o pessoal Costuma isso marcar Me marcar Marcar E começou a pesar mais ainda Aqui nos comentários O pessoal já pesa, né? Aí eu falei Cara, eu tô fazendo a moto O cara vem falar uma coisa dessa Mano, o pessoal vai pesar mais ainda Vai ficar uma situação meio chata Porém Eu não vou deixar de fazer Meu conteúdo por causa disso, né? Fomentei a marcha Peguei, meti marcha Lancei o conteúdo da moto Lancei o vídeo da R15 Mas estrupando Da 160 Mas acabando com a vida da R15 Propostas diferentes Igual eu falei Se fosse a moto pra mim Poder usar aqui na minha cidade Teria muita coisa Que eu fiz na cara A 160 Que eu não faria Assim como a R15 do cara Tem muita coisa Que eu não vou fazer na minha Então proposta diferente, né? Aí beleza, pessoal E aí quando eu fui andar com a moto Eu falei Isso pros comentários de YouTube, né? Quem acha que eu tô passando pano pra 160 Que eu não tô acelerando a R15 Que eu tô deixando a R15 passar Mano É pouca ideia É só trazer A R15 que for Que nós coloca do lado Minha moto pronta ali E nisso Nosso amigo tinha falado, né? Qualquer 160 Assim, assim, assado Combustível pode ser Até mijo de égua Sacou? Traz aqui na minha R15 Brau Aí ficou uma situação Meio que uma indireta pra um E uma indireta pra outro Ficou tipo duas carapuças Que serviu pra ambos, né? E a rapaziada, mano Rapaziada é embaçada Aí nessa moto Ele veio no meu ouvido E comentou Alguém falou R15 Eu falei sim Falei R15 A R15 tá aqui A minha não deu Se você quiser tentar a sorte Me vai de meter marcha Aí o cara falou Mano, é marcha No dia que eu perder pra uma R15 Eu mudo de país Pra uma R16 Estando eu mudo de país E aí ficou essa situação, né rapaziada? Dentro dessa situação Aqui na minha região Não tem pista pra poder acelerar tudo, né? Nós vamos tentar achar uma pista alinhada Alguma coisa, né? Um aeroporto, alguma coisa assim Eu falei, né? Melhor eu ir pra lá acelerar Porque aqui não vai ter lugar Então aqui às vezes vai ser muito mais risco Do que o acelero E essa não é a ideia, né? Fechou Saiu esse acelero, rapaziada Da R160 versus R15 Saiu e vai sair Vocês vão ver a vida aqui no YouTube A R160 andando na frente Ou andando atrás O resultado não sei qual que vai ser Eu sei que a R160 é boa E a R15 do cara é boa pra caramba Eu sei que a R160 A gente conhece o resultado da R160 A gente conhece o motor É um motor que tá aí na linha Há bastante tempo A gente prepara ele já E a gente sabe mais ou menos Qual que é o limite dele A R15 é novo pra todo mundo Eu não sei o limite da R15 Eu não sei qual que é o potencial Que ela tem Eu sei que a moto é muito boa Eu sei que do original pro original Ela é muito acima da média A moto coloca todas no bolso De original pro original, né? Ela tá... É uma moto esportiva Tem a proposta esportiva Então são propostas diferentes Mas lógico que a gente vai comparar A moto independente Com a proposta diferente Vai existir a comparação Pra quem não quer ver a comparação Não assiste o vídeo Entendeu? A mesma coisa Eu tenho um cachorro O meu cachorro corre pra caramba Eu também corro Eu quero ver se eu corro Junto com o meu cachorro Se eu consigo correr Mais ou menos que ele Qual que é o problema? Qual que é o problema? Peguei O cachorro andou mais que eu Eu vi Não deu O cachorro corre mais que eu Ah, mas é um cachorro E é um homem É animais diferente Gente, muitas vezes o cachorro É mais coerente do que um homem, né? Muitas vezes, né? Mas enfim Tá entendido aí, né, cara? Qual o problema de fazer comparação? Qual o problema de fazer uma análise? Qual que é o problema De colocar o cachorro Poder acelerar e ver qual que anda mais? Qual que é o problema De ter essa curiosidade? Vocês não... Quem comenta aí Será que não tem curiosidade? Acha que tudo tem que ser Dentro do seu quadrado Tudo certinho ali, ó É o preto Tem que ser junto com o preto Não pode ter curiosidade, então, né? Mas tá bom Então foi feito ali pra Esse conteúdo Pra quem tem interesse De ver o conteúdo, tá certo? Pra quem acha interessante O conteúdo E... E aí, rapaziada O negócio saiu Então, igual eu tava falando A 160, ela é boa Nós vamos lá Pra poder fazer acontecer É poucas ideias E a R15 do cara também é boa E os caras tão fazendo acontecer Tá certo? Em relação ao combustível Que os caras fizeram A intimação com a moto deles Numa condição Eu acho Que os caras já tão em choque, né? Porque parece que mudaram o combustível Eu não sei se é verdade, né? Se mudaram Eles falaram assim, ó Se mudaram O recado cristão Não é esse, ó Do jeito que a moto tava Realmente não dava Pra 160 Mas a gente mexeu um pouco mais Na moto E agora eu acho que dá Será que os caras mexeram na moto Ou será que a moto Vai estar do jeito Que eles intimaram Não sei Outra coisa, rapaziada Eu quero que fique bem claro, tá? Esse acelero Essa brincadeira vai sair Não é pra denigrir Mais de ninguém Nem a minha Nem a do cara Igual quando eu coloco A 160 pra poder acelerar Com a R15 Não é pra dizer Que a Yamaha não presta Ou pra dizer Que a Honda presta Ou vice-versa Pra dizer Que a Honda não presta E que a Yamaha presta Essa não é a ideia Essa não é a mentalidade Tá certo? Nunca foi E eu sempre tenho falado Isso nos vídeos Não é porque Numa certa condição A R15 Não presta Aí os caras Não, porque Honda é um lixo É motor de plagem Eu não concordo Com esse tipo de comentário Tá certo? Da mesma forma que Eu também não concordo Se eu for lá E eu andar na frente do cara Ó, o autogiro não presta O cara não sabe fazer motor Não sei o que Cara, não é essa a intenção E o contrário Da mesma forma Se eu for lá E levar um couro da R15 Ah, o jet não presta Não sabe fazer motor Cara, não sei o que Hoje a internet É uma terra meio embaçada Nos caras é brabo, né? Seis é brabo, rapaziada Seis é brabo Qualquer coisinha O cara dá mais Já é isso É Lula ou Bolsonaro Um querendo matar o outro É preto e branco É preconceito A rapaziada é braba pra caramba, né? É Honda e Amarra Daqui a pouco Os caras vão estar armados na rua É que é Que é marreiro Porque Honda não presta Então, rapaziada Lembra aquela ideia do cachorro lá? Muitas vezes o cachorro Tem mais coerência São animais diferentes, né? Mas as vezes o cachorro pensa mais que o homem, né? Eu sou dessa mentalidade Tá certo? Então assim, ó Vai sair esse acelero Nós vamos lá E vamos fazer o negócio acontecer O que você acha? Vai dar qual moto? Vai dar 160 ou vai dar R15? E o que você acha? Você acha que os caras vão no Vai do jeito que eles intimam? Ou será que os caras Vão mexer mais na moto? Eu quero ver Será que a 160 colocou o terror? Será que a 160 apavorou os caras? Cara, eu não sei Não sei Não sei mesmo Eu, sinceramente Eu entendo que Pra mim andar na frente da R15 Vai ser difícil A R15 é boa pra caramba A moto, mano Dá pra ver a moto A moto, cara Anda mais do que a minha 160 Só que são pistas diferentes São lugares diferentes Como é que vai saber Se é ou se não é? Tem que colocar do lado Colocar na pista Fazer os acertos na pista Que tem que ser feito Pro lugar, né? Igual vocês perguntam Qual que é a melhor relação? Não existe melhor relação Relação é pra uma condição específica Então eu vou Pegar a minha moto Testar naquela condição específica Fazer alguns acertos se precisar Colocar do lado E ver qual vai ser a melhor Demorou? Isso vai acontecer Vocês querem ver isso acontecer? Será que vocês querem ver isso acontecer? Não sei Mas Mas Vai acontecer Rapaziada É isso aí Eu espero que Que dessa resenha Que possa ser alguma coisa É Diferente De várias resenhas Que tem acontecido Aí na internet Onde a gente vê Mais treta E uma coisa usada Mais pra poder Denigrir o pessoal Do que Eu espero que seja Um negócio mais no profissional Mais em cima do que é Eu sei que a gente não consegue Contorar o que a rapaziada Pensa Né? É igual Cada um tem seu ponto de vista Mas muitas vezes as pessoas Tem seu ponto de vista Baseado em alguma coisa Que ela não sabe Que ela não viu Que ela não entende E já sai falando Asneira Já sai cococó Então assim É isso aí Nós não conseguimos Controlar as pessoas Com certeza Vai ter muita gente aí Que vai torcer pra um Que vai torcer pra outro Vai ter muita gente Que vai perder a linha E vai brigar E cococó E eu acho Isso Aqui a gente não consegue Agradar todo mundo E todo mundo que está aqui Publicamente Que é uma pessoa pública Sabe Que vai agradar uns Que vai desagradar outros E que pra uns vai ser neutro Não vai tirar nem fedê Né? Mas Na medida do possível A gente vai tentar Fazer o negócio pelo certo Vai tentar fazer o negócio O mais alinhado possível Ali Pra Pra ser o que é E Nada além disso Demorou? Então ó Pode ficar aí com nós Que vai ter conteúdo aí Nos próximos dias Sobre a R15 Mais forte do Brasil Versus A 160 Dos meninos Do jet motos Da equipe Que eu nem preparei a moto Os meninos Não deixavam Pra não te passar perto Da moto Quando eles estavam Fazendo o serviço Então ó É a 160 Dos meninos Da equipe Jet motos Que os caras É brabo Os caras É monstro Os caras Sabe o que faz Os caras Faz o que faz Com amor Com capricho Os caras É monstro Então é a 160 Dos meninos Standardzinha 163 Versus A 155 Não sei se ela é A 155 Mesmo Se não dá De efetiva Né? Mas É isso aí Que vai acontecer Demorou? Deixa aí seu comentário E marcha O que é 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 Tchau.